Bom gente, estamos aqui, quarta-feira, 4h47 da tarde, um sonho sendo realizado, um sonho de Deus ser realizado através de nós, que é gravadora um novo tempo, com essas pessoas aqui que fazem parte do exército do Senhor, que é a Lúcia Cardoso, que além de amiga é uma pessoa extremamente inteligente, é uma pessoa que realmente é um cérebro publicitário dentro dessa instituição. E o nosso amado Alessandro Tostes, que é o diretor da Granadora do Tempo também, que estão nos abraçando com o maior carinho, estamos juntos aqui, sonhando juntos no sonho de Deus. Foi um sonho que Deus contou no coração do Jordânio, nosso coração, coração do Alessandro, no coração da Lúcia, e hoje nós estamos colocando em prática. Eu creio que agora nós não temos a noção do que será no futuro, a grandiosidade desses projetos, dessas parcerias, que em nome de Jesus atrairão muitas e muitas almas que vêm de Deus. E estamos dando o passo inicial. Posteriormente, você vai ficar sabendo aí tudo o que realizaremos ministerialmente com ao longo do tempo, e eu creio que será benção na sua e na nossa vida. E acompanhe-nos, e olhe por nós, em nome de Jesus. Antes mesmo de surgir um convite, nós havíamos ministerialmente orado, pedido para Deus mostrar, nos revelar realmente a sua vontade para o nosso ministério, para as nossas vidas. E Deus nos impactou com palavras muito fortes e proféticas de que algo grande estaria acontecendo nesse ano de 2011. E foi realmente o que aconteceu. Nós tivemos a participação num grande evento, no aniversário de 21 anos da Rádio Novo Tempo, lá em Vitória, no Espírito Santo. E lá mesmo houve uma aproximação, uma amizade muito grande com pessoas envolvidas com a gravadora Novo Tempo. E inclusive surgiu esse interesse por parte deles. Nos convidaram para conhecermos as dependências, estreitamos os laços de amizade. E então foi algo natural esse convite para participarmos e sermos parte do casting da gravadora como cantora solo e meu esposo como produtor musical. E foi bênção de Deus, está sendo bênção de Deus e creio que vai ser impactante para todos que esperam receber palavras de bênçãos em suas vidas. Pois é, completando o que a Fernanda disse, realmente foi um sonho que nós estamos concretizando, a Fernanda, a Jordânia, em companhia aqui, uma parceira de trabalho, a Lúcia. E nós acreditamos que o trabalho que está começando aqui hoje, o foco principal é missionário. Amém. É levar as pessoas a essa mensagem do magnífico Deus que temos. Amém. E das verdades bíblicas e principalmente que você, que está aí, é muito importante para Jesus. E você também faz parte desse exército. Diante de nós, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Novo tempo, a esta família, né? Para você que com tanto carinho recebe a todos. E que o nome de Deus seja realmente dignificado, honrado e divulgado neste mundo o mais breve possível e retorne a sua fé. Amém. Quando eu estive no Grammy Latino com a Fernanda Lara e o Ministério, ali eu vi diversos profissionais da música. Cantores, compositores, produtores musicais, arranjadores. E conversando com alguns, eu percebi que eles faziam o seu melhor para a sua realização pessoal ou profissional. Aí eu pensei, por que que eu não posso fazer para Deus o meu melhor, sendo um músico cristão? Com isso, de lá para cá, eu busquei os melhores profissionais, as melhores técnicas de gravações. E hoje eu vejo que a gravadora Novo Tempo, ela vem a somar com o nosso Ministério. Porque ela tem essa visão. Visão de qualidade, visão de pregação da Evangelha. Eu fico muito feliz e realizada em fazer parte desse time. Time de vencedores. Estamos aqui com a nossa amiga Fernanda Lara, recebendo ela na sua nova casa, que ela vai falar para vocês agora. Ah, que bom. Eu já me sinto em casa. É como se eu estivesse na minha família. É muito bom, gente. Nós estamos agora, nessa parceria com a MP. É muito bom porque todos nós somos uma grande família agora. E aqui você pode ver, por trás de nós, aqui, todas as estações de trabalho desse grande sistema de comunicação integrada, de televisão, de rádio, gravadora. Tudo você pode conferir aqui atrás. E é uma benção, porque a gente está sendo um dos dias mais felizes da minha vida. Está aqui ao lado da Lúcia Cardoso, a marqueteira dessa grande empresa. E eu creio que você vai só conferir isso através das benças que serão geradas por produtos Fernanda Lara e NT Records, NT, gravadora Novo Tempo. Fica com Deus, porque a gente está se sentindo mais perto do céu aqui, viu? Um beijo. Tchau. Seja bem-vinda. Obrigada, amor. Bom, o projeto do Coração de Deus é quando nós cremos que Deus sonha e nos transmite os seus desejos, a sua vontade, e nós acabamos fazendo parte desse sonho, dessa vontade de Deus. Na verdade, isso nasceu no coração do Senhor e Ele plantou esse desejo em nossos corações para que se desenvolvesse essa parceria ministerial. E eu creio que é da vontade do Senhor, porque nós temos aí tantos meios de comunicação em nossas mãos com o complexo Novo Tempo, não só com o CD, mas com o DVD, com a imagem, com a rádio, com a internet, que pode alcançar vidas que estão sedentas por conhecer a palavra de Deus, a salvação em Cristo Jesus. E eu creio que isso faz parte da vontade de Deus. Que se dissemine essa palavra, que as pessoas sintam com intensidade o mover sobrenatural do Espírito Santo em suas vidas. E eu creio que essa parceria, na verdade, é uma forma de agradarmos ao Espírito Santo para que Ele conduza nossa vida ministerial, sendo nossa boca, transmitindo aquilo que muitas vezes nós, incapacitados humanos, fracos, não conseguimos. E Ele faz isso com tanta destreza, através desses veículos de comunicação, para que todos sejam alcançados, indistintamente. Seja de qual denominação for, de qual raça for, de qual religião seja, mas Deus quer alcançar a todos e nos usa como instrumentos para fazer essa obra. Vimos a transformação, a diferença da presença de Cristo nas suas vidas. E eu acho que esse é todo o diferencial. Não importando a religião, não importando a condição da pessoa, e sim a vontade de ser tocada, de ser transformada. Os seus corações, entregando os seus corações naquele momento a Cristo. Eu creio que Deus tem grandes coisas para realizar através desse CD, desse DVD. E, portanto, o nome é Magnífico Deus, porque Deus tem coisas magníficas para fazer em nossas vidas, porque Ele é magnífico, Ele é poderoso, Ele é tremendo. E eu creio que todas as pessoas que tiverem oportunidade de ouvir as mensagens impactantes, de serem tocadas por essas canções, elas vão sentir uma presença forte do Espírito Santo em suas vidas, porque esse é o nosso desejo, a nossa oração, por isso que temos clamado, intercedido. E a todo instante nós esperamos e sonhamos isso. Que toda esta obra, tudo o que temos feito, a forma como Deus tem nos conduzido, seja para edificação espiritual de todos. E que o reino de Deus venha o quanto antes, para que não seja mais aqui na terra, mas no céu, possamos louvar e adorá-lo com toda a intensidade, com todo o coração. Em várias programações que a gente acaba participando, fotografando, filmando, muitas vezes vimos pessoas ali sendo tocadas, sendo quebrantadas e atingidas pela música. E isso é muito magnífico, porque Deus tem operado neste ministério. Nosso ministério, ele é muito, como posso dizer, ele tem uma unidade muito grande. Nós temos irmãos na fé, que são, como nós dizemos, mais achegados que irmãos, porque na verdade nós somos uma família. Nós temos muitas pessoas que estão trabalhando conosco em unidade, para que esse evangelho seja pregado, para que as coisas, tudo contribua para o reino de Deus. Então nós estamos munidos de pessoas que têm uma identidade conosco e que são pessoas que também têm o mesmo empenho na obra e no evangelho de Cristo Jesus e têm o coração em Deus. E é por isso que nós sempre escolhemos pessoas que estejam vivendo realmente aquilo que pregam, porque se você não vive aquilo, você não tem como pregar, como transmitir. Mas aqueles que vivem realmente estão cheios para poder transmitir aquilo que Deus tem feito em suas vidas e mostrar às pessoas o nosso diferencial, por sermos o sal da terra, a luz do mundo. Então eu estou repleta de pessoas ao meu redor, do Ministério Olhar de Deus, de pessoas competentes, de pessoas que estão com responsabilidade, elas enxergam as coisas de Deus com responsabilidade e elas se doam por inteiro. Então esse eu creio que seja a grande arma nesta produção desse trabalho e na propagação do evangelho. O louvor, ele tem sido uma arma fundamental para levar as pessoas a Cristo, através da adoração, através também do júbilo, que é uma expressão de alegria. E vejo que o nosso Ministério tem sido uma potência nas mãos de Deus para alcançar essas almas. Então, querido amigo, eu posso pedir para você, então, que você ore e interceda por nosso Ministério, para que esse projeto seja realmente bênção na vida de todos que ouvirão, que comprarão esse trabalho, que se achegarão a Deus através das nossas canções e palavras. Que você interceda a cada dia para que continuemos a ser vasos nas mãos do leio, cheios do seu Espírito Santo, da sua intrepidez e ousadia, para pregarmos, para falarmos em nome do nosso Senhor Jesus. E que muitos que estão ansiosos, que estão angustiados, que estão passando por lutas, tenham um refrigério e um bálsamo, que é Cristo Jesus em suas vidas. Ore por nós, porque precisamos de orações, porque este trabalho é um trabalho que resgata almas, que ganha vidas para o reino de Deus. E que o Senhor te abençoe hoje e sempre, e que a sua vida seja transbordante de bênçãos e unção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.